E aí, como é que cês tão? Canal clandestina, tchete, andaizinho Gol vela pra macho E não sei o que, e não sei o que, e não sei o que lá Então tô cuidando mais desse caminhão aqui do que eu cuido a patroa lá em casa, né? Dos fios e tudo, né? Dos periquitos, papagaios, também de novo aí na frente dela Tô vindo aqui todo dia Fazer alguma coisinha, né? Comprei esse... Essa parada aqui pra gente fregar a televisão lá, né? Mas isso aqui vai ser pra outro vídeo O vídeo de hoje é... O assunto de hoje é... O pessoal sabe que eu... O pessoal sabe Olha uma coisa interessante Cara, os caras fazem especulação em cima de tudo mesmo Não tá vendo aí, ó Já inventaram a porra de um limpador aqui, né? Um antibatérico, né? Pro coronavírus Olha só Antiviral Doideira, hein? Pra ganhar dinheiro, o nego inventa de tudo, né? Esse aqui é o inversor Do caminhão, né? Nós vamos montar ele ali Depois eu vou fazer um vídeo lá, montando ele e tudo mais E colocando aquela parada lá da televisão Mas o interessante de agora é esse daqui, ó Esse Esse aqui que eu queria falar hoje, né? Vou mostrar pra vocês aí Nitrogen Oxysensor Ou aqui eles chamam de Noxensor Noxensor Ou seja Ficar tranquilo assim, né? Inspirar bem Eu não gosto de falar mal de caminhão, né? Já falei muito O pessoal vai lá Começa a jogar pedra no de mim E fala Ah, o cara tem um puta de um caminhãozão E fica aí falando do caminhão E não sei o que Ah, caminhão Marcos, fanboy Fica doido, né? O cu chega a sapecar, né? Quando eu chego Quando eu vejo nos comentários lá Chega a subir aquele vapor de cu queimado, né? Ninguém fica doido Mas na boa, né? Na boa, na boa mesmo Na moralzinha, assim Entre eu e você Você que tá assistindo, né? Na moral mesmo, assim Tranquilo O cara que fez o Volvo Esse último modelo aqui, ó Esse aqui é meu Esse aqui é meu, tá? Nosso, né? Você não tem direito de falar Não tô falando de caminhão Não, nem nem falando de caminhão Não, é meu Esse aqui é meu A gente comprou Pagou Tudo mais Esse aqui é nosso Cara, o cara Tipo assim Eu fico pensando Antigamente era Eu trabalhei em Iveco Muito tempo, né? Eu não sei se ele tá querendo concorrer com o Iveco Porque apesar que o Iveco agora melhorou muito, né? Eu vejo os meus amigos lá da Itália Lá que na Itália Quem tem Iveco é rei, né? Tipo assim Eles são orgulhosos dos Iveco deles Eles têm um orgulho enorme ali Pelo Iveco que eles têm Assim, é fábrica italiana Fiat e tudo mais Então o povo é Eles são orgulhosos mesmo Dos travecão deles Eu trabalhei muitos anos em um Tipo assim Eu não tenho que reclamar Do que eu trabalhei Porque pra mim A parte das revisões normais Ele nunca me deu dor de cabeça O azulzinho lá No começo do canal Se vocês inverteram os vídeos do canal Colocar do mais antigo ao mais um Vocês vão ver lá Que no passado a gente trabalhava no Iveco Então nunca tive problema Mas era aquela arvorezinha de Natal ali Tipo assim Você tava no agosto No meio do verão E aquele negocinho piscando Só a frente ali E acho que o Volvo Depois desse 2013 Ele falou assim Cara, acho que vão fazer Uma porra igual essa aí Negocinho de luzinha Piscando no painel Acho que é top Sério mesmo Cara Chega a ser engraçado Porque Chega a ser engraçado É uma ascendeção de espia Que você não tira essa merda de lá Não tem como tirar essa bosta Tipo assim Você tira a merda de uma espia Ela acende de outra Você tira a porra da espia Ela acende de outra Por quê? Tem sensor pra tudo Quanto é que não tem essa porra Cheio de sensor Sensor aqui Sensor ali Sensor não sei aonde Sensor na Na É sensor Tipo Acho que cada pontinha Nessa aqui assim Isso aqui Aqui ali Não sei o que Eu não sei Eu não sou mecânico Não tô falando Aquilo ali Aquilo lá Não sei o que É sensor essas merda aí Ou seja Tem pra caramba Aí o que que acontece A gente pega o caminhão Aparece sensor do ABS ABS Né Que tá dando mal função Vai lá Olha Põe no computador Era um sensor Troca a porra do sensor Sai o sensor do ABS Vem um negócio Isso aqui lá Do compressor Aí já Põe lá no computador Do cara de novo A gente olha isso Mexe aqui Não sei o que Não sei o que lá Era outro sensor Troca a porra do sensor Caramba Vai lá Passa mais uns dois dias Lá e Pum Acende outra luz Né Aquelas duas vidas Outro sensor Aí passa mais uns dias lá Troca a merda de novo A gente vai lá O caminhão tá andando Isso tá andando Vai de boa Acende outra espia de novo Eu Puta que pariu Aí vai ver o que que é Era do freio Aí conversa Não Que é o da frente Não Que é o de trás Que é o da frente Que é o de trás Não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá O outro mecânico lá O que o mate Que é aquele que Onde eu levei Eu fiz até o vídeo Levando esse caminhão aqui lá Ele já tinha dado O diagnóstico pra mim Ele falou assim Isso aí é os discos Né Porque um disco Disco do lado de cá Ele tava mais baixo Que o de lá Ou seja Então ele tava acusando Uma freada Desregular Aí ele falou assim Seria bom se você trocasse Com os discos novos As pastilhas novas Vamos trocar essa porra então Porque eu gosto do negócio filé Alinhada Afinada Né Eu gosto de chegar aqui No pátio aqui Você mete a chave O caminhão liga E te garante o trabalho O dia todo Beleza Trocamos a porra do negócio Passa mais Um dia Um dia Falei assim Freio de novo Eu ligo pro mecânico E falo assim Cara Que merda é essa aí Ele é Sensor Sensor Tem que trocar o sensor Trocou Trocou os discos Trocou as pastilhas Agora O que tem que fazer Trocar sensor Aí ele foi lá Né Tá vendo esse aqui Tá vendo aqui Esse aqui é um sensorzinho Olha lá Ele colocou até as faixetazinhas ali Né Olha lá onde ele vai ligado Lá Tudo aqui Vai lá Sensor Ou seja Teve que trocar o sensor Passa mais um pouquinho O que acontece Não Esse caminhão aqui Já tem acho que umas duas semanas Que ele tá parado Eu comecei a falar no vídeo Né Porque eu tô sempre vindo aqui Ou seja Eu venho aqui Eu ligo aquele Eu ligo esse Ligo esse aqui Porque esse aqui é nosso Né Tá aqui também Esse aqui com a prancha Tá aqui Esse Esse Tem outro lá Ou seja Eu venho sempre Todos os dias aqui Que né Que agora que tá nessa Bossa dessa quarentena Eu tô aqui todos os dias Ligando os caminhões Né Eu ligo Deixo um pouco ligado Né Controlo se tá tudo ok Óleo Isso Água Tudo mais Né Porque Se ficar muito tempo parado É problema Isso até eles mesmos me falaram Falei assim ó Pelo menos você liga o motor Não deixa ele ficar muito tempo parado Ele falou assim Não Eu tô indo aqui todo dia Todo dia eu venho aqui E dou uma ligada Ligo esse Ligo esse Ligo aquele que tá de lá E agora tem o A nossa Ferrari Que tá ali Aí o que Quinze dias Que tá sem trabalhar Esse caminhão Eu chego Né Vou lá dentro Deixa eu mostrar pra vocês Porque os outros caras Vai falar assim O cara fala mal Do caminhão Não O cara fala mal Do caminhão Porque o puta De um caminhãozão É que não sei o que É porque não sei o que lá E não sei mais o que Não pode falar um trem Nesse Os fanboys Ficam doidos Os fanboys Ó Vamos ligar Tem que mostrar direitinho É igual essa porra aqui O I-Shift O clandestino Dá tranco Na caixa de marcha Caralho O clandestino Quebrou a caixa Do WTK Que ele tava até aqui Ele tá aqui dentro Em algum canto É atrás desse caminhão Que ele tava aí O clandestino Quebrou A A caixa de marcha Do WTK E ela foi pro pau Mas esses dias atrás E de novo Né E já tem o que Já deve ter uns Só que eu tenho A minha empresa Já são dois anos Só que eu andei No outro caminhão novo Que o Dave me deu São mais dois Que ele me deu o caminhão Em dois mil e dezessete Né O WTK A gente tá lá Nos dois mil e quinze Por aí Mas o clandestino Tá quebrando a caixa de marcha Dele até hoje Porque até hoje Eles tentam dar uma merda Ali com eles Beleza Então vamos lá Parte desse detalhe Né Porque eu sou o único Que consigo quebrar isso aqui Até com a força da mente Com a força da mente Eu consigo quebrar Aquele que tá lá Esse Agora eu vou escolher Esse aqui É Ou seja Você vem aqui Ó Chave né Aí que bota Aí que Beleza Bonito Você põe aqui dentro Ó Você gira a chave Vou fazer o tutorial Né Você vai girar a chave Um giro Não ligou Né Vamos dar mais um Opa Olha lá Olha lá Olha aí Olha que beleza Ou seja Com o caminhão parado Duas semanas Ligando Ele não tá trabalhando Mas eu tô ligando Eu ligo ele Deixo ele girando Tudo mais Né Depois vem aqui Desligo Tô controlando as coisas Faço tudo Que precisa ser feito Tudo Não pode dar uma coisinha Não pode dar uma coisinha aqui Que quando acende Alguma coisa aqui Eu já paro lá no cara Lá dentro Lá ó Porque a mecânica tá aqui Né O cara tem Os mecânico dele Tá ali dentro Ali Vocês conhecem aqui Então sim Não precisa nem Eu já põe uma porra do computador E vê o que é essa merda aí Cara Que eu gosto do trem afinado Tem que tá top O caminhão tem que tá Né Alinhadinho Tem que tá certinho Pra trabalhar Porque você sai Eu acho que não tem coisa pior No mundo Que você Pegar uma máquina Se dobrar a esquina Ela quebrar com você ali Pronto Aí não é 300 Não é 400 Não é 1000 Vai ser 2 3 5 6 mil Pra arrumar uma coisa Que as vezes Se você tivesse colocado O computador pra vir na hora E arrumar Enquanto é tempo Você evita problemas maiores E gastos maiores Lá na frente Então tô sempre controlando Controla O que que é Esse aqui Beleza Troca sensor Controla aqui Acendeu outra merda De espia ali Controla O que que é É outro sensor Agora aparece esse daí Esse Ou seja Redução de De potência Eu caraca Mano Mas como é que é possível O caminhão não tá trabalhando Nem nada O cara O trem quebra até parado Como é que pode Que 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 diabo Isso não é coisa de Deus Não Como é que esse negócio Faz um trem desse aqui Parado Aí o outro vai falar assim Não Porque o caminhão Tem que tá trabalhando Porque senão ele quebra Tá Mas se trabalhando Ele acende espia Parado Ele acende espia Como é que a gente tem que se comportar Com um troço desse Pronto Eu fui lá no mecânico De novo Ele colocou Me falou o que que era Outro sensor Né Mais outro Vamos ligar ele aqui Vamos ver Você ficou emburrado Ficou emburradinho Foi Ficou nervosinho Ficou nervosinho Não ninguém É Será que você tá nervoso Já tá aparecendo mais espia Aí né Fala Puta Caralho Caralho Cadê a caixa Tá ali Vamos lá pegar a caixa Vamos pegar a porra da caixa Esse daqui Ou seja Esse bendito aqui Que é mais um dos sensores Ele vai aqui embaixo Só que eu não vou Eu vou trocar ele sozinho Segundo o que o outro Me explicou lá Ele tá por aqui Assim No meio dessa zona Agora achar onde que ele vai aqui Eu vou ter que chamar ele lá Pra mostrar onde que é Dá pra ver direito lá Porque entre o escapamento Tá aqui né O catalisador dele aqui Escapamento aqui E o AD Blue Tá bem nesse meio aqui Aqui é Aí ó Knock sensor Aí vai ter que a boquinha vai me falar É mas você não pode ligar caminhão E deixar ele funcionando Assim não Que não sei o que Que não sei o que lá Que o que mais aparece é doutor né Doutor que não tem de porra nenhum Isso aí Quem Quem me falou que era bom Dar sempre uma ligada Foi lá na Volvo mesmo Ele falou assim ó Se você não tiver usando caminhão Dar sempre uma ligadinha nele Deixa ele girar um pouco né Não tem problema nenhum Porque tem ninguém que fala É mas se você não tiver funcionando Assim não sei o que Não sei o que É que não sei o que lá Que mimimi né Cheio de best O negócio aí que é Se você falar coisa de mecânica Assim aparece doutor Até lá na casa do caralho Pra dar opinião Eles mesmos falaram Se você não tiver usando Dá uma ligadinha Deixa ele funcionando um pouco E depois desliga Beleza Não acontece nada Ou melhor Com esses aqui acontece Deixa eu tirar a caixa dele Porque senão eu vou acabar perdendo ela Toda hora eu põe ela no canto diferente Depois quando eu for precisar Eu não acho mais a caixa Vou deixar ela aqui E depois eu vou tentar Vou subir ele em cima de uma Um toco Alguma coisa Pra ele inclinar mais pra lá E vou enfiar Debaixo aqui E vão ver onde o bendito Tá aí né Já tá por aqui assim Ah esse aqui também A gente já trocou Aqui tem um sensor aqui né Do air dryer dele Que ele tava cruzando o tempo todo O tempo todo Tava sujo Depois de casa Esse aqui é novo Trocou esse aqui é novo Mas tava acusando Acusa 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 O que que era? Sensor Mais um sensor Aí eu fico pensando Aí eu fico pensando né Pensa pra cada cabo desse aqui Cada sensorzinho desse aqui Tiver que trocar Porque se você troca aqui Ele pifa lá Ele pifa aqui Você pifa Troca ali Pifa aqui Pifa aqui Arruma lá Arruma lá Vem pra cá Aqui Cadê jeito? É complicado É complicado Complicado Vamos lá Vamos lá montar o inversor Fazer outro vídeo pra vocês lá Deixa ele funcionando um pouquinho E é nóis Fazer o vídeo desse em edição sem nada Se ele curtiu Você já sabe Deixa aquele like Pra fortalecer a amizade Beijo na bunda galera Até a próxima Ó Desligou Vai ser um sensor